Oi, pessoal, bom dia. Está começando aqui mais um TV Síntese semanal. Hoje é dia 21 de julho de 2023. Sejam bem-vindos. Estou aqui com a Miriam aqui. Oi, Miriam, como é que vai? Bom dia, prazer enorme voltar para bater um papo com você. Estava meio ausente há um tempão, mas estou de volta. Os dois encavalou férias com viagens de negócios e tal, e a gente andou fazendo muita coisa. Mas não significa que pouca coisa aconteceu nas últimas semanas, principalmente essa semana que aconteceu bastante coisa, você anda apurando algo bastante importante, uma questão sem fim, que é o custo do poste no Brasil. Conta para a gente o que você... Parece que finalmente vai ter fim. É um dos temas hoje que mais preocupa o setor, não só o setor, os administradores, o Ministério Público, que é a questão da ocupação dos postes das elétricas, essa miríade de fios que tem aí espalhada, tem problema de segurança e tal. É uma questão que está sendo tratada pelos reguladores e pelo mercado há mais de dois, três anos. E parece que finalmente o ministro falou essa semana que em agosto sai efetivamente a política. Já houve... Eu acho que o mais importante é que já há um acordo entre os dois setores, comunicações, telecomunicações e Minas Energia. Conversando essa semana com algumas fontes que lidam com essa questão, tem duas coisas mais importantes. A primeira é que hoje o preço do poste, as elétricas, embora tenha uma decisão de 2000 e... Não me lembro mais, 2017, 2006 da Anatel, 2005, faz mais de 10 anos certamente, de que o preço de fixação teria que ser de 3,19, algumas colocam a inflação e tal, mas o preço de referência é esse. E o problema é que os pequenos operadores alegam que eles acabam sendo cobrados muito mais por esse preço, chega a cobrar 20, 30 reais por ponto de fixação. Esse era o problema básico, sempre uma questão de preço, né? E o que se chegou... As conversas que eu tive, assim, duas questões. Uma já era conhecida, de que para se resolver esse problema, tanto a Anatel como a Nela, concordaram de que não pode ser nenhum envolvido nos dois setores. Então, eles vão fazer licitações, chamamentos que eles chamam de explorador de rede neutra, ou seja, uma empresa fora do... Que não tenha sócios de telecom, nem que tenha sócios de elétrica, vai organizar o que existe hoje, a bagunça que está hoje. Mas, fora isso, precisa se definir um preço a ser pago pelo uso do poste, porque, afinal, o poste vai continuar sendo da concessionária de energia elétrica. E o que eu apurei, efetivamente, está se fazendo a metodologia de cálculo, porque cada concessionária tem um modelo de custo, tem um custo diferenciado, mas ele vai ser a preço de custo mesmo. O grande... Acho que a grande sacada dessa solução é que, ao ser preço de custo, eles chegaram à conclusão também de que não haverá necessidade de passar para a modicidade tarifária. Ou seja, é preço de custo, não tem que repassar nada para a tarifa do usuário final, porque não haveria ganhos efetivos das concessionárias para alugar essa infraestrutura. É uma solução muito interessante. Depois de muitos anos, se chegar a uma solução simples como essa, significa que se conversou muito pelo meio do caminho. Está resolvido, e agora a gente vai estar só esperando, realmente a vírgula da metodologia a ser feita pela ANEL, e aí tem que ser aprovada pela ANATEL e anunciada pelos dois ministros. Acho que vai ser uma solenidade muito grande. Esse é o tema, acho, mais quente que a gente apurou essa semana. Mas temos mais aí, Rafa. Acho que você podia falar um pouquinho o que você acha das órbitas Léo. Ontem a ANATEL comunicou ao mercado uma nova grande constelação. Por enquanto ela só tem dois ou três satélites, mas promete chegar a mais de centenas, que se chama Airspace. Ela é interessante porque é um cara que conhece muito, é o Greg Weiler, que já criou duas outras constelações e já vendeu. E ele lançou de novo um projeto e quer vir para o Brasil. E a ANATEL está preocupada com isso. Por que, Rafa, essa questão preocupa tanto? O que você acha? Pois é, a ANATEL... Estou só tendo uma referência, você falou centenas, centenas de milhares. A constelação dele é de 100 mil satélites. Quer dizer, é maior até do que a proposta do Elon Musk, que tinha 40 mil satélites e já reduziu um pouco. Então, a grande preocupação na ANATEL, primeiro, é a possibilidade de interferência dessas constelações em outros sistemas, em outras redes no Brasil. Ele pede para usar o HF e VHF, que são frequências para transmissão de TV, por exemplo, aqui no Brasil, para rádio segurança, enfim. Então, isso pode ter algum impacto e a ANATEL vai ter que analisar muito bem que tipo de impacto isso pode ter para não ferir outros serviços que já são regulados, regulamentados aqui no país. Outra questão importante é a respeito da soberania do uso espacial mesmo sobre o país. Quer dizer, a gente tem empresas lançando milhares e milhares de satélites e a ANATEL se preocupa com essa ocupação precoce, com o licenciamento precoce do espaço sideral, deixando, por exemplo, o Brasil de fora de certas oportunidades do desenvolvimento dessa tecnologia, de lançamento de satélites próprios, esse tipo de coisa. Então, sobre a gestão do Carlos Baigorra, inclusive, isso é uma preocupação apresentada em órgãos internacionais a respeito da sustentabilidade do espaço sobre a produção de lixo espacial e de ocupação, sobremaneira, por alguns países específicos do território interestelar, digamos assim. Então, é uma questão que merece mesmo atenção na ANATEL, que vai passar por consulta pública. Essa chegada da eSpace no Brasil, esse pedido vai passar por consulta pública. Então, mais entidades, mais empresas vão poder opinar se o modelo e as frequências que ela usa podem ser exploradas no Brasil tranquilamente, sem risco de interferência, sem danos a outros serviços e sem afetar a soberania de telecomunicação espacial do Brasil. também, por exemplo. É. Bom, é isso. Esse é um tema que não está regulado. Essas frequências, está todo mundo entrando e lançando satélite, mas ninguém sabe... Não tem uma destinação específica para isso. É um tema que vai render muito ainda. A ANATEL regulamentou. O regulamento satélite fala das constelações e justamente coloca isso. Dependendo do tamanho da constelação, vai ter que chamar consulta pública para a gente ver o impacto que isso pode ter na sociedade e no mercado. Então, é isso que eles estão fazendo. Ok. Acho que outra coisa importante também essa semana foi no evento da ABINI, o ministro anunciou lá, o ministro das Comunicações, o Celino Filho, que o dinheiro da conexão das escolas, que a gente está... Que se fala há muito tempo, tanto o recurso do FUSTE, eu imagino também que o recurso do 5G, vão fazer parte do PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, é o programa mais importante de investimento de infraestrutura. E, ao ingressar no PAC, eu acho que ele ganha um outro peso, eu acho que o mais importante é que ganha o peso de que o governo federal realmente colocou na agenda política do governo a conectividade nas escolas. Eu acho que isso é um sinal importante para todo mundo, para a educação e para o setor também, para a destinação dos recursos. Pelo menos fica menos com uma cara de que só está fazendo... Só é gogó, né? Vamos conectar, vamos promover a inclusão digital. Pelo menos aparentemente a intenção está se concretizando, né? Isso é importante. Eu acho isso bastante relevante. Posso falar outra coisa, Miriam? Siga lá. O Eduardo, nosso repórter, fez uma matéria ontem a respeito da velocidade do 5G e da velocidade da internet móvel no Brasil. E é legal que a gente tem dois mundos, assim, saíram duas pesquisas, uma do site Minha Conexão, que focou a velocidade da internet e banda larga móvel em geral no Brasil e uma pesquisa da OpenSigno só sobre o 5G. Então, assim, a gente tem universos completamente diferentes. O primeiro, a pesquisa da Minha Conexão, que pega os dados do 3G, 2G, 4G e 5G, mostra que a chegada do 5G não aumentou a velocidade média no Brasil da internet móvel. Pegando para todo mundo, não aumentou. Então, o que a gente pode depender disso é que aparentemente o 5G é mais rápido e melhor, mas pouca gente está usando, não mexeu muito ali na proporção e houve piora dos outros serviços que, enfim, deixaram de ser priorizados para ser priorizado o 5G, né? A pesquisa da OpenSigno, por sua vez, mostra que o 5G, sozinho especificamente, a tecnologia apenas, nada de braçada, é uma velocidade acima de 400 megabits por segundo, mas está longe de se popularizar. É isso que a gente vê. Então, a velocidade média da banda larga móvel no Brasil é de 30 megabits por segundo, mais ou menos, somando todas as tecnologias pela minha conexão, e só quem tem 5G SA, estando de aluno, tem lá os 400 megabits por segundo. São dois universos bastante diferentes. Dois gazes, né? E daí a gente volta ali na coisa das escolas, fazendo um movimento circular, né? Quer dizer, o governo está falando bastante de conectividade significativa. Então, uma hora vai ter que definir se essa conectividade significativa vai ser de 400 megabits, vai ser de 30 megabits, vai continuar sendo 1 megabits por aluno, como é atualmente a proposta da política pública ali das escolas conectadas. Eu entendo que a meta já está definida, né? Não sei se vai ser, mas pelo menos para a escola vai ser de 1 giga, né? É um megabit por aluno. Então, uma escola que tem 250 alunos vai ter 250 megabits. Essa é a teoria. Eles já estão conseguindo colocar mais, assim, algumas escolas estão conseguindo colocar mais. Até porque os planos, hoje em dia, vende plano de 500 megabits por 99 reais. É meio absurdo entregar menos para a escola por causa disso, né? É, mas assim, o Rafa, acho que a princípio é conectar todo mundo e a partir de então é... Porque é um absurdo você ter tantas... Milhares de escolas brasileiras que sequer têm acesso ainda, né? Bom, acho que para terminar, também dando uma circuladinha no meu mundo regulatório, né? Fiz um pouquinho um balanço, conversando com os técnicos, dando até um balanço do que é que promete para esse ano ainda do ponto de vista de regulação. E eu acho que, assim, a grande torcida é de que o regulamento do consumidor saia, efetivamente, e aí acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, a Senacom, no Ministério da Justiça, está muito ativa nesse mundo de telecom, inclusive, e ela mandou perguntas para a Anatel sobre o regulamento e ela retomou um assunto que estava meio morto, que é a questão da franquia. A Senacom quer saber da Anatel se a publicidade consome franquia dos celulares e o que a Anatel está falando sobre o assunto. Fazer uma observação, Miré, a esse respeito, eu acho que deve ter relação com as falas do Carlos Baigorre, presidente da Anatel, lá no Conexis, no evento da Conexis, mês passado, que ele falou justamente que boa parte da população, quem tem pré-pago, por exemplo, navega e consome a franquia, 40% da franquia é gasto com dados. Ele lançou lá essa afirmação. Então, eu imagino que a Senacom deva ter lido a notícia no telesíntese e foi atrás. É possível. Ou então, ao contrário, né? O Baigorre falou sobre isso porque já tinha a carta da Senacom também. Vamos ser mais humildes, né? Mas, enfim, tem isso. Acho que é um tema que volta, né? A franquia, como a gente sabe, na franquia da banda larga fixa, não há franquia por causa de uma cautelar, ainda é uma cautelar da Anatel de muitos anos, é assim, é regular para o Canadá. E na Amóvel, a franquia é a franquia que é conforme os planos das suas, das operadoras. Senacom está se metendo, como a gente não custa lembrar também que ela vai fazer uma nova regulação do call center, né? Já avisou. E pode vir mudanças importantes aí para o setor. Acho que outros três grandes regulamentos esse ano, mas tudo para a consulta pública, é o plano geral de meta de competição. A Anatel vai vir firme, com a mão pesada, sobre o mercado relevante de celular. Ela vai regular MVNO, ROM e mercado secundário, que não existe hoje, nenhuma regulação sobre isso. ela quer realmente estimular o incremento da competição nesse mundo. E tem uma coisa legal aí que aí eu aprendi, que eu não sabia, vai vir um regulamento novo de serviços de telecom. A ideia é caminhar para a licença, duas licenças, né? Só de fixo e só de imóvel. Hoje a gente ainda tem os 40 serviços diferentes, mas isso aí é complicado porque tem serviços criados por lei, então a Anatel não pode mexer. Mas, de qualquer forma, o que eu acho mais legal desse regulamento é que a rede neutra vai ser tratada nesse regulamento de serviço. a Anatel quer saber o que de fato é essa rede neutra e como é que pode classificá-la. Tem muita coisa, então, aí pela frente, além dos postes, é claro, que deve sair agora em agosto. Muito regulamento aí para a gente acompanhar e vamos ver se sai mesmo, porque três desses estão na mão do gabinete, Vicente Aquino, que costuma engavetar bastante as suas decisões. Os regulamentos rodam lá muitos meses e anos. Vamos ver se avança. É isso, Rafa. É isso. Próxima semana ainda estamos com o congresso fechado, o STF parado, então as novidades vão vir mesmo pelo executivo. Estamos aqui, estaremos atentos sempre. Na próxima semana tem evento nosso também, fique ligado, se inscreva. O banner está aí no site para inscrição fácil. Não é, Miriam? Começa às 9h50. A gente vai ouvir, vamos falar de IoT e redes privativas e um pouco como é que, muito, estamos ouvindo muito dos que consomem esse serviço e dos que oferecem esse serviço, quais são os desafios, quais são os casos de uso já que existem e, enfim, vai ser bem legal, semana que vem mesmo. É isso. É isso, nos vemos lá. Não deve ter a live nossa aqui, dessa conversa, porque vai ter as lives do evento da IoT, certo? É isso. Então, até lá. Com a live. Boa live. Bom fim de semana a todo mundo. Boa semana para vocês. A gente conversa mais. A gente fala. Uma versão. Tchau, tchau. Tchau.